Serginho, gostaria que você me desse três dicas de comportamento corporal para as modelos e new face, principalmente new face, que estão nos assistindo para poder aprimorar nas poses. Eu até ressaltei aqui a questão de mão, porque mão para fotógrafo é uma coisa de louco. Não sabem como usar, não sabem posicionar e vira aquele caos na foto. Fica muita mão ou fica sem mão? Como trabalhar a questão das mãos na foto, principalmente a mão? Eu gostaria de pisar a mão já como um pedido meu, que eu sei que você tem técnicas excelentes para poder trabalhar isso aí. O que você orienta nesse sentido para uma modelo que está começando? Saber posar melhor. Então, a gente está preocupado com close primeiro. Aqui é aquele close que vai nos vender. Vai começar com o nosso rosto. Rosto para baixo, rosto um pouquinho para cima, um pouquinho de lado, do outro lado. Aí começa a brincar com as mãos. A suavidade das mãos é como se você estivesse dançando balé, tá? Você não aperta o rosto, fica todo amassado. Você só encosta, põe do lado, põe do outro, às vezes brinca. E brinca assim com bastante ângulos, para a gente ter muita opção. O fotógrafo vai estar olhando e ele vai estar escolhendo ali o melhor ângulo. Gostei, congela. Aí você congela. Agora vem a mão aqui e vai arrastando suavemente as mãos. Sempre com toques bem leves, como se você estivesse dançando balé. Então, eu acho que isso é o principal. E depois, existem dois tipos de fotos, que aí você tem que saber botar a mão mesmo, que é a mão na cintura, tá? Que tem que ser arredondadinha, bonitinha. Não pode ter aquela garra, aquela coisa de gavião. É bem suave. Põe a mão na cintura. Existe a foto estática, que você não mexe. Então, o fotógrafo está ali e aí você vai... Vai brincando com as suas mãos e com o seu corpo. Ombro para um lado, ombro para o outro. Encaixa o ombro, põe para trás. E aí você vai dando a possibilidade para o fotógrafo. Existe a foto em movimento, que aí você pode fingir que está dançando. Tudo em câmera lenta, tá? Dançando balé. Você pode viajar em alguns personagens ali. Uma mulher rica. Tô milionária. Você brinca com as coisas assim e vai saindo. E a mesma coisa, perna. Cuidado para não ficar, sabe? Largada, postura. É muito importante isso. Então, você tem a foto do close, a foto parada, estática. E a foto em movimento. Você pode pular, pode brincar, pode dançar, tocar guitarra. E fazer coisas exóticas. A língua para fora. Então, existem essas três coisas que são as minhas dicas. E vai muito também da questão da direção, né, Serginho? Eu acredito na direção e no tema da campanha, né? O que que... Se já vai para um trabalho. Agora, no caso, a gente deu dicas diversas para quem está começando aí nessa... A modelar e a trabalhar na produção de modelo. Eu... Eu...